Música Olá, boa noite. O 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, foi de muita devoção e fé nas paróquias do Alto Tietê. Em Itacoaxetuba, o ginásio municipal ficou lotado. Música Difícil foi achar espaço no meio de tanta gente. O ginásio municipal de Itacoaxetuba ficou completamente lotado. O jeito foi procurar uma sombrinha ali fora. A menina passou um pouquinho mal por causa do calor, né, muito grande. A gente veio aqui tomar um arzinho aqui pra ver se ela se recupera. E acompanhar a missa. Com certeza, a fé é maior que tudo. Sim, tava quente. Qualquer papel serviu de abanador, mas valeu o sacrifício. A fé move montanha. A gente passa por cima de tudo isso. Muito que agradecer a Nossa Senhora. A missa pelo dia de Nossa Senhora Aparecida foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringini. Reuniu mais de 7 mil pessoas. Eu não posso estar em todos os lugares, então eu escolhi no dia 12 vir sempre aqui em Itacoaxetuba, porque aqui se reúnem as 11 paróquias dessa cidade. É uma maravilha. 7 mil pessoas, os padres, os diáconos, os seminaristas. O povo de Itacoaxetuba é muito fervoroso. A gente vê uma harmonia e a fé, a confiança e a alegria anima este povo de Itacoaxetuba. No dia da Padroeira do Brasil, Maria Aparecida carrega o nome da santa e a devoção. Um dia de graça, de ação de graça. Um dia de agradecer a Maria. Então é um dia especial. Lenços azuis e brancos na multidão, pingentes com a imagem da santa. Lágrimas, muitas. Reflexão e emoção. Eu agradeço. A cada minuto eu agradeço. Estou muito feliz. Durante a homilia, o bispo de Ocesano citou o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida 300 anos atrás nas águas do rio Paraíba do Sul. Uma imagem que precisou ser reconstruída. Por isso, ele fez uma referência ao momento atual pelo qual o país passa e pediu para que os fiéis ajudassem a reconstruir o Brasil. Escravos foram libertados, correntes se romperam depois do encontro daquela pequeníssima imagem. E claro, reconstruir o nosso Brasil. Ela é padroeira do Brasil e intercede para Deus, o Pai, para Jesus, o Seu Filho. Que o Brasil também possa ser sempre reconstruído na paz, na justiça, com o empenho de cada um de nós e com a inspiração que vem de Nossa Senhora. Fé. Mesmo longe da Basílica Nacional, é ela que traz Nossa Senhora para pertinho do coração dos fiéis. A missa de Nossa Senhora é sempre especial para a gente, porque é ela que nos ampara e nos intercede a Deus e a gente só tem a agradecer. Música Aqui em Mogi das Cruzes, no distrito de Brascubas, teve alvorada para Nossa Senhora antes do sol nascer. A alvorada seguiu por várias ruas de Brascubas. Caminhada de fé para a gente de todas as idades. Enquanto uns faziam pedidos, outros agradeciam milagres de cura. Hoje meu filho tem 10 anos e com um ano e oito meses ele começou a condicionar. E numa dessas crises eu tenho um quadro da Nossa Senhora em cima do berço dele na época. E naquelas crises eu virei e falei assim, Nossa Senhora, ele é seu filho. Não deixa acontecer nada com ele. Ele está curado. Graças a Deus e Nossa Senhora. No fim da procissão, de volta à paróquia, o padre Sérgio Luiz Rocha lembrou o tricentenário histórico. A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada há exatos 300 anos. Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba por três pescadores, né? Três humildes pescadores que saíram para pescar e nas redes deles vieram. Primeiro o corpo da imagem, depois a cabeça. Eles a juntaram e assim a imagem de Aparecida foi encontrada. Hoje de manhã, devotos também homenagearam a padroeira durante a missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida no Jardim Planalto. Mais homenagens na Vila Cleo. Com a missa na comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, da paróquia São Maximiliano Colbe. Nossa Senhora Aparecida congrega. Ela une cabeça e corpo, coração e fé. Nos une como comunidade. Nos faz ser uma sociedade só. Ainda nessa edição, você vai ver como foi a festa em Aparecida. A massa de ar seco continua sobre o estado nesta sexta-feira. O dia começa com muito sol, mas tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, que podem vir acompanhadas por granizo. Os termômetros continuam nas alturas. Mínima de 18 graus em Suzano, máxima de 35 em Arujá. Hoje também é o dia das crianças e elas se divertiram muito ao ar livre. A Paola veio andar de bicicleta. Ah, porque é espaço grande, tem como se pedalar, não tem carro. Mais seguro do que na rua. É, bem seguro. A Beatriz escolheu esse balanço diferente. É medida peso. E quando você sobe e é mais pesado que o outro, o outro sobe e você desce. É legal, é divertido. E o Luiz Henrique aproveitou o feriadão para bater uma bolinha. Aqui é legal, né? Porque tem a grama aqui. É bem legal. A gente faz golzinho ali na árvore. Aí é legal brincar aqui no parque. O passeio do dia das crianças não poderia ser melhor. Nessa fase, eles querem mesmo é comemorar a data assim, brincando. Uma tarde no parque também pode render boas amizades. A Yasminha, a Stephanie, a Ana Lívia e a Melissa têm entre 4 e 9 anos de idade. Dividiram os brinquedos e se divertiram na areia. Eu e a Ana, estava fazendo um castelo aqui. Aí elas pediram se podia brincar. Aí nós deixamos. Aí depois fizemos esse castelo e esse daqui. Ficaram amigas? Sim. É porque a gente, daí eu não conheci ela, daí a gente começou a conhecer, daí a gente ficamos amigas para dar sempre. Enquanto as crianças se divertem, os adultos querem mais é conforto. Essa família veio de São José ainda pela manhã. Dá só uma olhada na estrutura aqui do quiosque. O som está rolando solto. Ali tem um cooler com várias bebidas, né? O que tem aí? Ah, tem refrigerante, tem suco e muita água para hidratar a criançada, né? Com esse calor tem que ficar atento aí à hidratação. E o almoço foi reforçado por aqui? Foi, salgadinhos, sanduíches feitos em casa e de sobremesa um delicioso bolo de chocolate. Quero, claro que eu quero, não sou nada boba, né? Eu vou ficar por aqui e aproveitar a sobremesa. Delícia! Feliz Dia das Crianças! Hoje à tarde, duas festas em bairros diferentes de Mojê das Cruzes fizeram a alegria da criançada. Eventos organizados por pessoas que passaram por momentos difíceis e deram a volta por cima. Música e coreografia para animais. O tio colocou todo mundo para dançar, né? E você também. Não pode não, vai pra lá. Tá feliz? Vai pra lá. De ver a criançada brincar, de ver a criançada pular, dar risada com as coisas que a gente fala, meu, é hora de chegar até a arrepiar às vezes. Teve almoço para os convidados e sorvete à vontade para refrescar. É assim, há 14 anos, a Maria Helena abre as portas da casa dela na Vila Moraes, em Mojê das Cruzes, para a festa do Dia das Crianças. Com a ajuda de um grupo de voluntários amigos, a costureira decidiu fazer a alegria dos pequenos. Como que é pra você ver o sorriso das crianças? Nossa, eu me sinto muito feliz. Muito, muito, muito gratificada. Então, por esse motivo. E muito carento o bairro, né? Maria Helena e os voluntários conseguiram arrecadar brinquedos com bingos durante todo o ano. E hoje chegou o dia tão esperado de presentear as crianças do bairro. Fico feliz, né? Porque muitas vezes a gente não consegue comprar o que eles pedem. No Jardim Lair, o dia também foi de festa aberta para crianças de todas as idades. Estou achando que está sendo maravilhoso, que todo mundo está se divertindo. Ganhei esse costume. Está feliz da vida? Estou. As crianças estão se divertindo bastante. E o adulto acaba virando criança também um pouquinho, né? É bom, né? A gente tem que sempre ser criança. O Dia das Crianças no bairro se transformou numa oportunidade de agradecer por transformações de uma vida. O pernambucano Edinaldo foi morador de rua durante um ano depois de dificuldades financeiras. Quando ele deu a volta por cima, decidiu retribuir. Procurou comerciantes e empresários que passaram a ajudar nos gastos da festa que ele criou. Hoje faz 24 anos de trabalho com as crianças. Comecei com 50 crianças. Já estou indo com 3 mil crianças este ano. Meu coração fica muito acelerado. É muita emoção com o dedo. Porque se eu pudesse dar bastante brinquedo para eles, eu colocaria uns 6, 7 mil brinquedos. Edinaldo ainda se emociona quando conta a história dele. Do palco improvisado, distribuiu material escolar. Para o organizador da festa, ainda é pouco. Mas para quem recebe, é tanto que vale a gratidão eterna. A intenção dele foi muito boa. Contagiou todo mundo. E com certeza vai todo mundo sair muito feliz daqui. Veja a seguir. Casa lotada. A multidão toma conta do Santuário de Aparecida nesse 12 de outubro. Jair TV volta já. Eles te convidaram? E eu? Preciso de convite? Claro que não. Nem eu, nem você e nem você. No aniversário do Castilho, a festa é para todos. Para comemorar. Piso Extra Porto Ferreira, 25,90. Kit de banheiro, 219,90. Porcelanato Extra Elizabeth, 44,90. Até a entrega é para comemorar em 24 horas. Em São Paulo, Mogi e Litoral de Peruíbe, a São Sebastião. Aniversário do Castilho. É para comemorar. Venha. É do Castilho. Não perca as ofertas de inauguração do Estilos Supercenter. Alface Crespo Estilos, 49 centavos. Arroz Estilos, 8,99. Contrafilé, 18,90. Ofertas válidas para todas as lojas Estilos Supermercados. Aproveite. Para tudo. Estamos trocando todos os produtos das lojas, do site, do depósito. Para você trocar tudo, tudo mesmo, aí na sua casa. Dá tudo com desconto. Smart TV 40 Samsung, de 1.999 por 1.789. J7 Prime, por 1.199. 200 reais de desconto. Lavadora Electrolux, com 200 reais de desconto. Só 1.199. Ventiladores ou liquidificador Arno, por 59,90. Troca tudo, Casas Bahia. É hora de trocar tudo na sua casa. Feijoada Amigos da Latinha. Dia 15 de outubro, das 12 às 16 horas, no Clube de Campo. Você come, se diverte e ainda ajuda quem precisa. Apoio TV Diário. Notícias do esporte. Foi divulgada a tabela dos play-offs semifinais do Paulista de Basquete. A batalha melhor de 5 entre Mogi e Paulistano começa no domingo, lá em São Paulo. O segundo jogo, também na capital, será na segunda-feira. O jogo 3 é no Hugão, dia 19, quinta-feira que vem. Se algum time não tiver vencido os três jogos, a quarta partida também será aqui em Mogi, no dia seguinte, sexta-feira, dia 20. E se a série estiver empatada em 2 a 2, o quinto e decisivo jogo volta para São Paulo, será no dia 23, na segunda-feira. Passa bem o policial militar atropelado no começo da manhã, quando seguia para a parecida com um grupo de romeiros. Está presa a motorista que atropelou um romeiro em Mogi das Cruzes, que seguia para a parecida na manhã de hoje. Ainda de acordo com a polícia, ela tinha sinais de embriaguez. A mulher fez o teste do bafômetro e foi constatado que a quantidade de álcool era maior que a permitida. Ela vai responder por lesão corporal e embriaguez ao volante. Como a pena para os dois crimes ultrapassa quatro anos, ela não poderá pagar fiança e responder em liberdade. O policial militar, que estava de folga, quebrou o pé, recebeu atendimento médico no hospital e já foi liberado. O atropelamento aconteceu por volta das cinco e meia da manhã, perto do Parque Centenário. A gente volta a falar sobre o Dia da Padroeira do Brasil. Milhares de romeiros participaram hoje da festa dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Desde cedo teve missa, música e até um recado especial do Papa Francisco lá em Aparecida. Uma procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida foi uma das principais celebrações da tarde. Os fiéis saíram do Porto Itaguaçu, local onde a imagem da santa foi encontrada há 300 anos. Nossa Senhora Aparecida foi carregada pelas ruas da cidade. E nessa festa dos 300 anos da Padroeira, esse aqui é um dos pontos mais visitados pelos romeiros no Santuário Nacional. É o local onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É uma longa espera na fila para ficar alguns minutinhos perto dela. Foi muito importante porque foi a primeira vez que eu estive aqui e eu acredito muito nela, que ela está abençoando todos nós. Desde as primeiras horas da manhã, o Santuário Nacional ficou lotado. A cada celebração, os devotos se espremiam e se emocionavam. E no dia delas também, não faltou criança por aqui. Do mesmo jeito que eu aprendi a amar Nossa Senhora no colo da minha mãe, eu quero ensinar a minha filha a amar Nossa Senhora, para que isso não morra jamais. A principal missa do dia, das nove e meia, foi no pátio da Basílica para acolher tanta gente. Olha a multidão que participou da celebração. O cardeal Dom Giovanni Ré veio representar o Papa Francisco na festa dos 300 anos da padroeira. Mas quem disse que o Papa não deu um jeitinho de participar? Ele mandou um recado aos romeiros. Desejo que vocês recebam como um fraterno abraço nesse momento de festa. Pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Depois da cerimônia, o nicho onde fica a santa ficou alguns segundos fechado. É que a imagem original de Nossa Senhora ganhou uma nova coroa em ouro em comemoração aos 300 anos. Participar dessa festa era o que a Valdivina mais queria. A berranteira saiu do Tocantins, viajou mais de 28 horas para homenagear Nossa Senhora hoje. A mãe de meu Jesus e a minha mãe. Vou para todos os lados, sempre com Nossa Senhora ao meu lado. E nada me persegue, só felicidade e muita amizade com as pessoas. A cobertura completa da festa em Aparecida você vê logo mais no Jornal Nacional, que hoje começa às 8h40. E o Diário TV termina aqui e a gente faz também uma homenagem à quadroeira do Brasil e aos devotos, que não mediram esforços para comemorar esse 12 de outubro. Para você uma boa noite e até amanhã. E o Diário TV termina aqui e a gente faz também uma boa noite. E a minha vida Relaxar no balanço de uma rede é uma delícia. E o segredo para garantir esse momento de lazer é uma boa instalação. Vamos ajudar você a escolher o melhor modelo de rede e ensinar a colocá-la em sua casa com toda a segurança. É de casa! E é neste sábado, hein? 9 da manhã. Estamos aqui esperando você. Muito bem!